A mais educativa juntamente com a Sony Music Entertainment e a Cidade FM desafiou as escolas para realizarem um vídeo para o Instagram com dois singles do SuperSquad. Já sabemos, é o Tudo Nosso e eu Ave Maria e mete por favor o SuperSquad aí a dar. Ah pá, mas o que é isto? E é agora que nós vamos a entrevistar o SuperSquad. Estão prontos? Bora! A Cidade FM que não penso que lhe vai roubar a entrevista. E eles são super, são um grande esquadrão. Pois é, ao meu lado tenho os únicos SuperSquad. Olá, Mr. Marla e Zé. Como é que estamos? Bem dispostos? Estamos bem, voltamos à escola. E ora bem, Ave Maria que hoje vai ser tudo vosso. Isso é clássico. Acho que vai ter que ser mesmo essa versão que disseste aí. E como é que foi sentir todo este carinho e ver tanta gente a dedicar-se só para ter a vossa visita? Eu acho que é aquele bom feedback que todo o artista gosta, não é? Acho que é fixe, foi uma oportunidade porque normalmente são camadas mais jovens que às vezes não conseguem ir aos concertos. Portanto é uma oportunidade também de nos verem e acho que é importante e foi fixe. Boa iniciativa. E estou aqui com as vencedoras do passatempo dos SuperSquad, as que fizeram um vídeo incrível com o Instagram. Como é que foi, meninas? Qual foi o sentimento quando souberam para ganhar? Foi bom, porque nós queríamos trazer algo de especial à escola e tivemos a oportunidade de trazer os SuperSquad que são do conhecido e acho que toda a gente gosta e toda a gente vai divertir. É uma banda do momento e nós queríamos ver que ele se viesse. É a boga. É tudo nosso SuperSquad, mais educativo. Aprende com quem sabe.